DJ Alexandre Borges, ô bravo DJ caiô, nem no Waze Tu me encontra que hoje é final de semana E as puta má pra frente deixa Que a tropa que bota, quer fumar, tu vai fumar Quer beber, tu vai beber Desenhar de prostituto, onde geral vai fudendo Eu tô no motel, fudando e fudendo Quem não faz acontecer, vai ter que ver acontecer Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Esse é o Alexandre Borges, esse pizza é muito bom Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Mostra em melhores amigos, hoje tu fudendo comigo Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Mostra em melhores amigos, hoje tu fudendo comigo Nem no Waze, tu me encontra que hoje é final de semana E as puta má pra frente deixa Que a tropa que bota, quer fumar, tu vai fumar Quer beber, tu vai beber Desenhar de prostituto, onde geral vai fudendo Eu tô no motel, fudendo e fudendo Quem não faz acontecer, vai ter que ver acontecer Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso carnavim Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Mostra em melhores amigos, hoje tu fudendo comigo Então agacha pé de leitinho, na sequência já grava o fim Mostra em melhores amigos, hoje tu fudendo comigo